Boa noite, gente. Boa noite, povo. Bom, gente, eu vou começar o vídeo de hoje falando pra vocês que a vida da gente, ela não é cor de rosa sempre, mas a gente pode pintar ela da cor que a gente quiser. Olha, eu normalmente pinto minha vida de rosa, clarinho e azul turquesa, porque são as cores que eu mais gosto e é assim que eu quero viver, nas cores azul turquesa e rosa bebê. Mas tem gente que gosta de colorir a vida de marrom, de preto, de cinza, entendeu? Tá no gosto de cada um. Eu pinto minha vida de azul, de rosa, às vezes de vermelho, quando eu tô caliente, às vezes de amarelo, quando eu tô brilhante, às vezes de lilás, quando eu estou lânguida, tranquila, mas, meu bem, para de pintar a minha vida de marrom, de cinza e de preto. A minha vida pinto eu, meu amor. Da cor? Ai, chique, francesa, não. Eu não me aguento nesse francês. Então, gente, é o seguinte. Quero falar pra vocês de criação de filho. É assim, por que eu entrei nesse assunto hoje? Porque ontem, quando eu estava preparando a nossa árvore de Natal, houveram vários comentários falando que o Carlos falou duro com a Valentina, que eu cortei a Valentina, que nós cortamos... Gente, criança é pra ser corrigida. E na minha casa, a educação das crianças vem de berço. Vem de pequena. Porque depois que elas estão grandes e adolescentes, sabe o que acontece? Você não educa nada. Porque elas se deseducam quando elas saem pra viver a vida delas lá fora. Na escola, com os amigos, na vida social delas, elas se deseducam, as crianças. E o que vai ficar é a essência daquilo que nós ensinamos dentro de casa. Então, a Valentina vai ser corrigida assim. Como a Júlia é corrigida até hoje, como o Tami é corrigida até hoje, com 34 anos, como o Sérgio é corrigido até hoje, com 25 anos, todos são corrigidos. Todos. Eu não deixo de corrigi-los independente da idade. E eles já sabem como é que é o esquema comigo. Aqui o chinelo canta. Não tem essa história. Então, gostaria que quando vocês... Eu evito corrigir quando eu estou na frente da câmera. Mas, se necessário for como ontem, vou corrigir sim. Entendeu? Por quê? Porque eu ensino que todo mundo aqui em casa tem que respeitar a palavra do outro. Então, quando um está falando, o outro se cala. Seja numa conversa na hora que nós estamos na mesa. Seja numa conversa quando nós estamos vendo TV. Seja quando nós estamos contando as nossas coisas quando nós chegamos em casa. Então, quando um está falando, os outros ficam calados. Depois que o outro terminar, aquele outro começa a falar. E a Valentina ainda está sem limites em relação a quando alguém está falando. Nós já falamos várias vezes pra ela. Quando alguém estiver falando, você espera a pessoa terminar e depois você fala. E ela, várias vezes, tem cortado a nossa conversa. É por isso que ela foi cortada ontem. Por mim e pelo pai dela. E nem por isso nós deixamos de amá-la. E nem por isso nós deixamos de cuidar dela com todo carinho, com toda atenção. Como vocês já viram. Nem por isso ela deixa de receber amor de nós. Mas, nem por isso ela vai deixar de ser corrigida. É corrigida sim. A Júlia é corrigida sim. A Júlia fica de castigo sim. A Valentina fica de castigo sim. E quando tiver que calar a boca, vai calar a boca sim. Entendeu? Ai, vocês cortaram a criança. Ai, o Carlos disse pra ela ficar quieta. Sim. Porque não é a primeira vez que a gente fala pra ela, pra ela não ficar cortando a nossa conversa. E não é porque nós estamos na frente das câmeras, que nós vamos nos fingir de pais que se calam. Porque nós não somos esse tipo de pai. Aqui na nossa casa ainda rege a educação de antigamente. Tanto ele como eu temos a mesma educação. Ele em Portugal e eu no Brasil, nós tivemos a mesma educação. De que a gente tem que ter respeito quando alguém está falando. Então, quando vocês quiserem criticar a educação que eu dou para os meus filhos, critiquem numa boa, mas não digam que ele está falando grosso com ela e nem que eu estou maltratando a criança. Porque eu estou corrigindo e eu sempre vou corrigir os meus filhos. Então, é esse recado que eu quero dar. Não é um recado para as pessoas que falaram isso. Pelo contrário, é um ensinamento para quem não tem costume de corrigir os filhos. Porque se você não corrigiu o seu filho agora, meu amor, quando ele estiver grandinho, ele vai dar na sua cara. Ele vai te maltratar, ele vai te desrespeitar e vai te tratar como um lixo. Aqui na minha casa, na nossa casa, todo mundo respeita a opinião do outro. Todo mundo respeita quando o outro está falando. Todo mundo respeita o espaço e o direito de cada um. Então, se você não tem isso na sua casa, aprenda. Porque se você não fizer isso agora, que ele está pequeno, quando ele estiver grande, ele vai dar na sua cara e vai te pôr para fora de casa. É essa a educação que você dá para o seu filho. Então, está no gosto de cada um. A gente pinta a vida da cor que a gente quiser. A minha vida é pintada de rosa e azul junto com todos os meus. Mas, se é para pintar de vermelho, de amarelo e até de cinza, vamos lá. Depende de cada um. Entendeu? Então, esse é o recado mais importante que eu quero dar hoje. Que a gente pinta a vida da cor que a gente quiser. E a gente pinta a vida de quem está à nossa volta também da cor que a gente quiser. Ok? Eu procuro pintar a vida minha, dos meus filhos, do meu marido, de todo mundo, dos meus amigos, todo mundo que está à minha volta, de rosa e azul. Como eu faço com os meus filhotes. Não é meus bebês. Não é meus gays. Não é monquer. Monquer é meu coração. Ah, em francês. Então, é isso. Então, por favor, não queiram pintar a minha vida de cinza nem de preto, porque eu não permito. Ok? Bom. Eu quero falar de uma mensagem que eu recebi hoje, gente. Preciso mostrar para vocês. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Pode falar. Ela está com a mesma roupa de ontem. Estou mesmo. Quem é que lava? Eu. Quem é que passa? Eu. Então, eu estou com a mesma roupa de ontem. Porque ela está limpa, cheirosa. Porque eu sou limpa e cheirosa. Bom, eu quero mostrar uma mensagem para vocês que eu recebi de um youtuber esta noite. E que eu fiquei muito feliz. Gente, escuta só. Oi, maravilhosa. Lucy Queiroli falando aqui. Estou falando para o Beto que eu estou, tipo, muito viciado. Eu assisto todos os vídeos. Hoje me arrumei assistindo você fazendo risoto de frango. Quando você vier para o Brasil, já falei para o Beto. A gente tem que marcar de gravar. Se quiser, também, apresente para outros youtubers maiores e tal. Porque está incrível. Sério. Continua na pegada que está maravilhoso. Beijo. Gostaram, gente? Eu fiquei super feliz. Eu me senti. Muito obrigada. Um beijaço para você. Para todos os youtubers que estavam ontem na festa da Ná. Ná, você sabe o quanto eu te admiro. O quanto eu gosto de você. Beijaço para você. E, aproveitando este assunto, eu quero dizer que, nesse mundo de youtubers, tem espaço para todo mundo, gente. É por isso que o YouTube lançou essas coisas de canal. Para cada um fazer o seu canal como quer, como gosta e como acha interessante. Gente, a gente não precisa puxar o tapete de ninguém. Falar mal de ninguém. Magoar ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos youtubers que se juntam e que fazem uma grande força de coisas legais. Não é? A gente faz coisas que a gente não pode fazer numa TV, que a gente não pode fazer num teatro, que a gente não pode fazer num cinema. Então, a gente faz no youtuber. E eu quero dizer para vocês que eu vou ficar muito feliz de, e sim, gravar com vocês, youtubers do Brasil. Quando eu for ao Brasil, a gente combina. Vou gravar com todos vocês com o maior carinho. Quero que vocês também gravem para o meu, viu? Porque eu vou amar com vocês no meu canal. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado a todos os youtubers do Brasil, que inclusive começaram a me ensinar. Até porque eu não sabia. Comecei a olhar o vídeo da Kéfera, da Aná, de todos vocês. E curti muito. E foi assim que eu estou aprendendo. Porque eu não sei nada de youtuber. Eu estou aprendendo com vocês. Brigadão. Brigadão. Bom, continuando o nosso canal do Bem, perguntaram para mim se aqui em casa a gente fala português ou francês. Nós falamos as duas coisas. Por quê? A gente fala o português para que a Valentina e a Júlia não esqueçam da língua mãe delas. Porque elas têm francês o dia inteiro na escola. Elas falam francês o dia inteiro com os amigos. Então, a gente fala o português aqui em casa. Mas a gente também fala o francês porque eu preciso aprender. E o Carlos fala muito bem o francês. Então, a gente fala as duas línguas o tempo todo. Ok? Eu quero falar de uma pessoa... Ah, pediram para mim falar de mudanças de vida em relação a quando alguém muda de vida completamente. Ou muda de país. Ou muda de cultura. Ou se separa. Muda de vida. Ou casa. Entendeu? Muda de vida em geral. Gente, mudança sempre é bom. Desde que você aproveite o lado bom da história. Mudança é uma coisa super positiva. Desde que você leve isso para o lado do bem. Se você muda de país, para mim, quando eu mudei de país, eu escolhi mudar para Portugal. Porque eu falava a língua. Depois, nós escolhemos mudar para a França. A gente não falava nada. Foi uma opção difícil? Foi. As crianças não falavam nada. Eu falava muito pouco francês. Mas a gente encarou isso como uma aventura e como um desafio. E fomos em frente. Júlia sofreu um pouco no começo. Valentina não sofreu nada porque ela não falava. Ela só demorou um pouquinho para começar a falar. E eu comecei a me adaptar. E vocês sabem que eu tenho coragem para tudo. Eu metia a cara. Quando eu ia fazer matrícula das crianças, eu falava inglês, francês, espanhol, português. Fazia mímica, dançava, cantava. E todo mundo me entendia. Até eu começar a acostumar o ouvido, a aprender. E hoje estou aqui fazendo um curso de francês. E já consigo falar muito bem. O tempo que eu estou aqui, eu falo muito bem. Então, acho que toda mudança é válida. Você tem que encarar. Você tem que botar a cara a tapa. Ah, eu estou me separando e vou ter uma vida sozinha. Estou com medo. Para. Que medo de quê? Para com isso. Que bom. Vou ter um novo ânimo. Vou estudar. Vou me cuidar. Vou fazer minha ginástica. Vou ficar lindo. Vou ficar linda. Vou poder ter um novo trabalho. Vou poder ter uma nova vida. Que bom. Gente, se não dá certo hoje, amanhã vai dar. Seja da forma que for. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Aprendi isso com o pastor José Ferraz. Eu nunca me esqueço disso. Esse pastor foi a pessoa positiva, linda, forte na minha vida. Que me ensinou isso. Essa frase eu nunca mais me esqueci. Se não der hoje, amanhã vai dar. Então, vai em frente. Quer encarar uma mudança? Vai mesmo. Encara. Vai. Bota as roupas na malha e vamos embora. Eu vou com vocês. Vocês sabem que eu estou aqui. Nós somos o canal do bem. Nós somos o canal do bem para empurrar quem tiver que empurrar. Se você está com um pouco de medo, a gente aqui do canal do bem, a gente empurra. Nós somos mais de cem mil. Vamos embora. Todo mundo aqui ajuda todo mundo. E eu estou com vocês. Tá bom? Bom, quero falar também, gente, de uma pessoa, o Christian, de Londres. Diz que desde o começo está com medo, quando eram só 50 inscritos. Beijinho, Christian. Não esqueço de você, não. Viu? Não esqueço. E quando eu paro, sempre que eu estou lendo. Gente, como eu não enxergo, eu estou sem óculos. Quero falar para a aventura, highway dos Estados Unidos. Força que você vai conseguir. Você e eu sabemos o que a gente está falando, tá? Eu não preciso contar para todo mundo no canal. Mas, se você está aí comentando, e os nossos seguidores do bem estão vendo, força. Porque eu também já contei para vocês que eu passei no Natal que não tinha nada. E eu determinei na minha vida que no outro Natal eu ia ter tudo. E eu tive muito mais do que eu imaginei. Se esse ano não deu e nem o outro ano deu, o próximo vai dar. Você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, você não vai ter força para continuar. Se espelhe em mim. Gente, eu cheguei em Recife, com os meus filhos, um carro e a minha mudança no porta-mala de uma Honda Civic. Vocês sabem o que é a mudança? De uma família dentro de uma Honda Civic, no porta-mala, sem ter casa. Eu não tinha para onde ir. E eu liguei para a minha amiga Sara, lá de Itamaracá, e disse, tô indo para aí. E eu vou conseguir vencer. Fui com o Gabriel, com o Luano. Valentina. Valentina. Com... Foi o Serginho que mandou uma mensagem. Valentina. A Valentina não existia, gente. Eu tinha o Serginho, com 6, 7 anos. Eu tinha a Tami, com 15 anos. A Dai, que era a minha sobrinha, que dançava comigo, com 15 anos, 14 anos também. Gente, um momento. É... O Gabriel, com um ano. E eu. Com a cara e a coragem. Cece, eu chamo vocês já já. Tô terminando de gravar o vídeo e já já eu falo com vocês, tá bom? Um beijinho, até já. Ok, eu tô gravando o vídeo e já já eu chamo você. Tami e Serginho, ao mesmo tempo. Entendeu? Mas é assim, né? Lesão do fã. Ok. Esse é o telefone, gente, que tá péssimo. Sabe o que ela falou pra mim? Relaxa. Tô relaxada. Tô relaxada, baby. Fica tranquila. É assim aqui em casa. Todo mundo se respeita. Ok. De noite eu te chamo. Bom. Ventura Highway. Força. Você vai conseguir. Esse Natal que passou no meu, esse que tá chegando, não vai dar. Não tem problema. No próximo, a gente tá junto. E você vai me contar aqui no nosso canal que foi tudo bem. E a Fabiana, Fabiana, é a sua família. Vai ser a sua família, não tem problema. Se você tá sozinha, você vai tá com a sua família. É isso que eu disse pra vocês. Gente, o Natal é pra gente tá na família, mas não precisa tá com o pai, com o irmão, com o tio, com o primo. Não. Se a sua família é você e seu cachorro, você vai passar o Natal você e seu cachorro feliz. Se a sua família é você e seu marido, você vai passar você e seu marido feliz. Vai fazer uma ceia linda. Vai fazer uma árvore linda, mas vai ser você e ele. Se é eu, você e as crianças, vamos ser eu, você e as crianças. Se é um monte de gente, ok. Mas o Natal quem faz é a gente. É a gente. Entenderam? Então é isso, gente. Falaram que eu preciso dar atenção aos comentários. Gente, eu dou atenção nos comentários. Eu dou. Só que eu não posso responder pra todo mundo ao mesmo tempo, porque eu tô no curso. Então eu respondo uma vez ou outra, escondidinho. Quando eu terminar o curso, eu vou poder dar mais atenção pra todo mundo, tá? Então é isso. Tá bom, gente? Então fica tranquilo. Relaxa. Eu vou mandar beijo pra todo mundo. Eu vou responder pra todo mundo, mas... devagar. Do simã, tá bom? Do simã. Ah, o que mais que eu ia falar pra vocês? É isso, gente. Não tem muita coisa hoje pra falar. Mas vocês querem que eu fale dez coisas que eu gosto na minha cidade e dez que eu não gosto. Vamos lá. Dez que eu gosto aqui. Segurança. Segurança aqui é incrível. Saúde. Maravilhosa. Educação. Nem precisa dizer, né? Bonjour. Merci. Olha, bom dia. Obrigado. Boa jornada. Boa coragem. Isso é uma coisa que aqui é normal todo mundo falar. Então, incrível, incrível. Educação. O clima, que aqui no inverno nem é tão frio. No verão é bem quente, do jeito que eu gosto. O que mais? A beleza natural é lindo aqui. Seis. A noite daqui é muito legal. Apesar de que tudo termina cedo. Meia noite tá praticamente tudo fechado. Mas a noite daqui é muito legal. A comida, eu adoro. Não precisa dizer, né, gente? Minha perdição. Os doces daqui. O famoso creme brûlée. Sabe? O escândalo. Fondue, tudo. Chocolate. Bom. São as dez coisas que eu gosto. As dez que eu não gosto. Nada. Riem. Amo tudo. Não tem dez coisas que eu não gosto nessa cidade. Eu gosto de tudo. Porque até com as regras, que eu odiava as regras daqui, eu aprendi a conviver e aprendi a gostar. Então, dez coisas que eu gosto. Todas essas que eu falei. Dez coisas que eu não gosto. Nenhuma. Porque eu amo, amo a cidade aqui. Amo a cidade. Amo a cultura. Amo a educação. Amo as regras. Amo tudo. Então, é isso. Gente, espero que eu tenha compartilhado com vocês mais um pouco da minha vivência, da minha experiência, dos meus ensinamentos. Esse ensinamento que eu dei hoje é muito sério, muito importante sobre a educação de filhos. Vocês não podem ser aqueles pais que... Ah, tá bom. Ah, tudo bem. Ah, filhinho, não faz isso. Gente, para. Dá certo, porque é cômodo. Mas depois dá tudo errado. Depois vocês vão pagar o preço de não ter dado uma educação realmente rígida e realmente como eles precisam. Tá bom? Gente, beijo gostoso para vocês. Eu agora vou terminar meu jantar, que eu fiz um feijãozinho brasileiro, com omelete de alho porró, um arrozinho fresquinho e uma saladinha. Tá? Um jantarzinho brasileiro. Delícia. Beijos, boa noite e até amanhã, gente. Se inscreve, dá seu like, toca o sininho. Tá bom? Beijaço. Até amanhã.